O mundo está chocado com o que acontece no Afeganistão hoje. Famílias desesperadas sendo perseguidas e tentando fugir do país desesperadamente, após o Talibã ter tomado o poder. Para entender melhor esta situação, confira este episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Sendo um aeroporto lotado no Afeganistão com pessoas tentando fugir do país após o Talibã tomar a capital, Cabul, não para de circular na internet. A situação ficou tão desesperadora que não tinha mais nenhum controle de quem embarcava ou não. Existem imagens até mesmo de pessoas caindo do avião após a decolagem, o que indica que provavelmente estavam tentando entrar no avião de todas as maneiras, mesmo após a decolagem, o que dá dimensão do desespero. Só que, por que este desespero? Bom, para entender isso é importante voltar alguns anos. O Afeganistão foi uma ocupação soviética entre 79 e 89, mas os soviéticos se retiraram do país devido à resistência dos guerrilheiros islâmicos apoiados pelos Estados Unidos e o Paquistão. Seis anos após os soviéticos deixarem o Afeganistão, surge então o Talibã, uma milícia islâmica fundamentalista que contava com o financiamento do Paquistão. Eles dominaram o país governando de 1996 a 2001. Sob o governo Talibã, meninas de mais de 10 anos e mulheres eram proibidas de frequentar a escola e de trabalhar e só poderiam aparecer em público acompanhadas de homens e usando roupas que cobrissem o corpo inteiro. Quem não seguisse essas regras era castigada publicamente ou executada. E isso acontece porque o Talibã vem de um grupo de estudantes do Alcorão que fazem uma leitura radicalizada do livro sagrado islâmico. Por isso, acreditam que a sociedade muçulmana tem que viver como no passado, no século VII, VIII. Com isso, além das regras relativas às mulheres, os Talibãs também estabeleciam punições severas, como um apedrejamento, esticotadas para quem não seguisse o que era estipulado. Eram proibidos, por exemplo, filmes e livros ocidentais, assim como artefatos culturais ou de outras religiões. Só que, após o atentado das Torres Gêmeas, os Estados Unidos, então, iniciaram uma guerra contra o Afeganistão na caçada ao terrorista responsável pelos ataques de Osama Bin Laden. E, com isso, tiraram os Talibãs do poder. Esta caçada terminou em 2011, quando Osama foi morto. Só que os Estados Unidos seguiam ocupando o país, até que Trump assume o poder, condenando esta ocupação, a qual ele chamava de Guerra Eterna. Porém, a saída mesmo só foi ocorrer agora, em agosto de 2021, já com Biden como presidente. E isso ocorre após 20 anos de ocupação, em uma guerra com um custo muito elevado de dinheiro e de vidas. Ao ponto de ser considerado o conflito mais caro da história. Durante este período, 2.300 militares americanos e mais de 450 britânicos foram mortos. 60 mil militares afegões e 120 mil civis também foram mortos. A guerra custou também mais de 1 trilhão de dólares, sendo que, desses, somente 40 bilhões, ou seja, 4%, para ajuda humanitária e desenvolvimento do país. E isso dá uma dimensão do porquê o Afeganistão vai voltar a ser exatamente o que era. Isso porque, embora tenha ocorrido, sim, avanço, como mulheres têm conquistado os direitos, poderem estudar e trabalhar, assim como o país teve mais carros, prédios, evoluções do tipo, foi feito muito pouco para o Afeganistão ter, de fato, alguma estabilidade. Com isso, a decisão agora da saída das tropas norte-americanas entregou o país novamente nas mãos dos talibãs. Isso porque o grupo está ainda mais poderoso. Segundo o relatório da OTAN, o Talibã se reergueu financeiramente nos últimos 5 anos e tem um orçamento hoje de 8 bilhões e 400 milhões. Sua renda vem do ópio e da extração ilegal de minérios de ferro. Portanto, possui um arsenal pesado e uma grande tropa. E assim que os Estados Unidos saíram do país, eles foram avançando território após território, até chegar na capital. E isso acontece pelo fato do exército afegão não ter como bater de frente e também pelo medo da população. Além do fato de existir apoio por parte dessa população, principalmente por aqueles que desprezam os direitos humanos e que concordam com o ultraconservadorismo das leis impostas. Além dessa parcela alegar que no período que o Talibã esteve no poder, não existia tanta violência no país. Agora, com a chegada do Talibã na capital, o presidente do Afeganistão, Ashraf Gabi, deixou o país após o Talibã tomar a capital e já há relatos de execuções de quem apoiou ou trabalhou para os norte-americanos na ocupação, como os casos dos tradutores. Além disso, combatentes do Talibã já estão batendo de porta em porta e obrigando garotas de 12 anos a se casarem com eles, enquanto comandantes ordenam que se criem listas de casamentos e que famílias ofereçam meninas para a servidão sexual. Já estão sendo, inclusive, apagadas imagens de mulheres em outdoors e lojas, o que dá a ideia do que está por vir. E esse medo de viverem nesta realidade novamente, de serem executados, de não terem direitos e tudo mais, que tem feito com que a população fique desesperada e tente sair do país mais rapidamente, antes que seja tarde. Portanto, o que ocorre no Afeganistão é algo de extrema gravidade para o mundo e, sem dúvidas, uma intensidade difícil de se imaginar para quem mora aqui no Brasil. Porém, alguns pontos que eu falei neste episódio já acontecem aqui. Formação de milícias controlando territórios, políticos querendo impor leis e atacando grupos baseados em suas crenças religiosas, assim como espaços religiosos de origem africana sendo destruídos, um desejo grande por armas e ações militares violentas, entre muitas outras coisas. Nós daqui não podemos fazer nada pelo Afeganistão, mas que fique de lição de que guerra por guerra não resolve nada e que precisamos conter o avanço dos extremistas e de fundamentalistas religiosos por aqui. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.